Música Eu quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Nós estamos no dia 13 de fevereiro de 2023 Na Igreja Assembleia de Deus do Sérgio Belém, no setor 4 de São Paulo E eu sou o pastor Félio Lima, do canal Pentecostais há mil anos E quero agradecer a você que me dê a oportunidade de chegar até você Seja por meio de smartphone, smart TV, tablet, notebook, não importa o meio O importante é que nós estamos juntos Queridos, nós vamos hoje dar início a um estudo sobre escatologia E a escatologia propriamente dita é um tanto quanto complicada Nós temos visto aí ao longo da história da Igreja Algumas interpretações muito falhas sobre o que seja o fim do século Nós temos alguns cursos, inclusive muitos bons cursos Outros não é tão bons cursos Nós agradecemos e pedimos a Deus que continue levantando essas pessoas Contudo, muita gente traz alguns estudos que não são tão, vamos dizer assim, tão corretos Como as Sagradas Escrituras E nesse sentido, nós queremos trazer aqui um pouco da reflexão que Deus tem nos dado O último trabalho sobre Apocalipse que nós trouxemos em uma das igrejas que pastorei Nós ficamos um ano e quatro meses estudando o livro do Apocalipse Algumas doutrinas E naquela oportunidade aconteceu um livro que eu intitulei sobre a dependência do Apocalipse na criação Essa é uma realidade, porque só existe Apocalipse, porque existe criação Se não houver criação, não existe o Apocalipse Só que nós queremos agora começar a lidar com uma nova fase Trazer uma conscientização do que seja escatologia Porque muita gente acaba não sabendo, não conhecendo e não entendendo o que seja escatologia E para que nós possamos entender um pouco sobre escatologia O meu tablet resolveu não abrir, então eu vou estar com o celular Nós temos dois textos interessantes Um encontra-se no livro de Daniel, capítulo 12, 9 E o outro, Apocalipse 22, 10 O texto de Daniel, capítulo 12, 9, diz assim E ele disse, vai Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até ao fim do tempo Ou, em algumas traduções, até ao tempo do fim O texto do Apocalipse, que está no capítulo 22, um dos últimos livros do Apocalipse No capítulo 22, versículo 10, ele nos diz o seguinte E disse, não serves as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo Ou seja, nós vemos nesses dois textos Um em Daniel e o outro em Apocalipse Que nós temos uma ordem divina Primeiro, para que não tivesse abertura dos selos E o outro, para que fosse aberto aos selos E nós entendemos que existe um motivo pelo qual Deus estabeleceu Para que não houvesse a abertura dos selos em Daniel Por quê? Porque não havia cheio tempo ainda E quando nós falamos de selos, nós precisamos entender que a linguagem apocalíptica É um tanto quanto diferente daquilo que nós entendemos no nosso falar diário No nosso curricular do dia a dia E pouca gente entende isso Já no texto do Apocalipse Ele vem trazendo a autoridade para que fosse aberto os selos Porque é chegado o tempo do fim E existe toda uma simbologia, um entendimento sobre este período Ao qual nós queremos começar a refletir com os irmãos Porque isso faz uma diferença extremamente importante na nossa vida diária Quando falamos de escatologia, todo mundo fica de cabelo em pé Fica desesperado Será que vai acontecer? Eu me lembro que num período em que eu não era cristão Lá na década de 70, quando eu estava envolvido só com coisas do mundo Eu ouvia a mãe de um amigo meu Dizendo que estava chegando o fim Mas pouca gente acreditava que o fim estava chegando E muitos, não é que não acreditavam, mas desacreditavam E passado 30 e poucos anos, quase 40 anos Nós estamos aqui E se nós regredimos da década de 70 Para a década de 50, de 60, década de 40 e assim por diante Muitos cristãos daquela época também falavam Que o fim estava próximo E quando chegou a década de 70, não aconteceu nada Isso fez durante muito tempo com que houvesse um desacreditar de que realmente a escatologia estivesse acontecendo De que o fim dos tempos fosse ou é uma realidade E desacreditou muitos a respeito disso Acontece que a escatologia Ela tem dois âmbitos E nós vamos estudá-la durante esse percurso aqui Um deles diz que a escatologia é individual Ou seja, ela pode ocorrer para você Inclusive você que está me assistindo agora Nesse momento ela pode acontecer para você Como ela pode também não acontecer nesse momento E ser somente uma escatologia grupal Ou seja, coletiva Mundial para todos Então esta é uma realidade Nós acreditamos em tantas coisas Mas desacreditamos muitas vezes da palavra de Deus No sentido de que Ah, não aconteceu até agora, não vai acontecer mais É um grande equívoco A palavra de Deus não cai por terra Se Ele falou, vai acontecer em qualquer momento Então eu quero começar aqui a trazer para você Um entendimento um pouco do que seja escatologia A escatologia é um ramo da teologia que estuda o porvir Vamos entender um pouco o que é teologia Na verdade, quando nós falamos de teologia Nós entendemos e muitos entendem Que teologia seja o estudo de Deus O que é um equívoco A palavra teologia está dividida em dois braços Teos, que em grego é Deus E logia é estudo, reflexão e tal Que também é uma palavra grega E isso faz com que nós tenhamos um estudo Tudo sobre Deus Bom, o que é que nós entendemos como um estudo sobre Deus? Temos duas formas Uma é a teologia bíblica E a outra é a teologia sistemática Enquanto a teologia sistemática Ela se aplica em subdividir textos E aplicar para determinada função A teologia bíblica é específica naquilo ao qual ela está se propondo Deixa eu te dar um exemplo Se eu quiser falar sobre salvação Ou seja, sobre soterologia Eu vou pegar vários textos bíblicos Desde o Gênesis até o Apocalipse Vou agrupar em um módulo Chamado Soterologia E aí então eu tenho uma teologia sistemática Ou seja, eu vou sistematizar Aquela doutrina Para defender o que eu estou Defendendo Ao passo que a teologia bíblica É um pouco mais ampla Ela não se preocupa em Propegar vários textos E defender determinada doutrina Ela não Você examina o texto Como ele verdadeiramente é E o que ele está querendo dizer E aqui cabe uma apresentação De que muitos odeiam, detestam a teologia bíblica Por quê? Porque ela não faz curva Eu não consigo pegar um texto Fora de um contexto E de repente dizer Isso aqui é isso Por exemplo Pegar um texto de Malaquias 3.10 Que vai falar sobre os dízimos E dizer o seguinte Se você não der dízimo Você vai para o inferno O que é uma grande mentira Uma grande heresia A pessoa pode ir para o inferno Por qualquer motivo Mesmo por falta de estar no dízimo Não é o dízimo Que vai te levar para o inferno Pode ter certeza Pode ter várias outras coisas Mas não vai ser isso E muitos aplicaram Nesse tipo de ensinamento Falando que esse texto Era um texto de teologia sistemática Porém Se você pegar esse mesmo texto E vir dentro do capítulo 3 E estudar ele dentro de uma teologia bíblica Você vai ver que esta fala de Malaquias É voltada para os sacerdotes Que estavam usurpando o povo daquela época E eu dei este exemplo Poderia ter vários outros Mas este exemplo É para que você veja Que a escatologia Ela é importantíssima Quando ela é voltada Para a teologia bíblica Pois bem Ela vem estudar o porvir O que é o porvir? Aquelas coisas futuras Vamos entender um pouco O porvir do ser humano Na linguagem bíblica Significa o futuro do indivíduo Considerando que alguém Após o pecado de desobediência Pode fugir da morte Este processo pode ser considerado individual A sua morte pessoal Ou mesmo coletivo O fim do mundo Então veja Como eu disse no começo A desobediência lá no Jardim do Éden Quando no capítulo 2 Deus diz para Adão e Eva Olha Aqui está uma árvore Essa árvore é do conhecimento Do bem e do mal É a árvore da vida Enfim E vocês não podem comer disso E Deus dá O porvir Explica Por que Que eles não poderiam comer Ou seja Porque se eles viessem a comer Daquele fruto Eles morreriam Esta morte Anunciada por Deus E desprezada Pelo ensinamento Que Deus deu Pela explicação Perdão Que Deus deu Fez com que o homem Desobediente Viesse a morrer Não só Morte física Como a morte espiritual E eu quero aqui Trazer Uma reflexão Sobre isso Adão Ao contrário De que alguns Ensinaram por aí Ou ensinam por aí Adão não foi projetado Para morrer Adão foi projetado Para viver Eternamente E todos nós Que estávamos Adão Iríamos Viver Eternamente E aqui eu quero trazer Uma explicação Do que é eterno E do que é perpétuo Eterno É somente Deus Perpétuo É tudo que é criado Ou seja Tudo que é Eterno É perpétuo Mas tudo que é perpétuo Não é eterno Por quê? Porque não é Deus Não é divino Então posto isso O homem agora Ele peca E muita gente diz Que foi o pecado Que separou o homem de Deus Eu Não concordo com isso Eu digo que O que separou o homem de Deus Parcialmente Foi O quê? A sua desobediência Nós estamos mortos em delitos E pecados espiritualmente Como diz a carta Aos Efésios Mas Romanos diz Que todos pecaram E destituídos E são da glória de Deus Romanos 3,23 Então o pecado A desobediência Nos privou Da glória de Deus E é lá no capítulo 17 De São João Em que Jesus Orando ao Pai Ele vai fazer Aquilo que nós conhecemos Como a oração Da ligação Do homem Com Deus Novamente E nós Vamos Entender A partir de então Que Nós teremos O nosso corpo Glorificado Como atesta Os textos bíblicos Do novo testamento E uma vez Que isso aconteça Aí nós seremos Como ele é Veremos como ele é E seremos glorificados Como Jesus Foi glorificado Após a sua Resurreição Então Caminhando E posto Sobre isso Vamos A frente Existem Duas Religiões Que também Possuem Sua escatologia O islamismo Por exemplo Com cerca de Um milhão Um bilhão De adeptos É a segunda religião Mais praticada No mundo atual Também Também professa A ressurreição Dos mortos E a divisão Entre justos E injustos Que ocorrerá No dia do juízo final Então Nós temos aqui Algo Me permita Colocar um pouco De água Aqui Porque nós Estamos Com a garganta Seca Nós temos A escatologia Como já dita Não só Bíblica Como também Secular De outras Religiões Então a escatologia Não é apenas Para o cristão Ela tem Outras religiões Tem outros Adeptos Que também Acreditam nisso E nós não vamos Aqui Entrar dentro Deste foco Não é A nossa ideia Mas Nós temos Muitas igrejas Muitas religiões Do mundo Que são Adeptas Desta Desta questão Da Estatologia E O que nos Difere Então Deste povo É que a nossa Estatologia Está baseada Em alguém Que Veio Em forma De um homem Foi sempre Santo homem Sempre um Santo Deus Morreu Como muitos outros Só que no terceiro dia Ele ressuscitou E hoje Ele está vivo A destra de Deus Na eternidade E os outros Não temos Nenhum relato Bíblico De que eles Tenham Ressuscitado Nós não Nós temos Essa Segurança Não E em decorrência Dessa segurança A nossa Escatologia Ela é mais Segura Para o cristão Ela é mais Consistente Para nós Cristãos Por isso Meu irmão Minha irmã Você Que tem Andado com Jesus Creia Que A escatologia Vai acontecer Em algum momento Ela vai acontecer Para alguns Pode ser agora Alguns Pode ser daqui Um pouco de tempo Alguns Muito tempo A frente Ou então Nós podemos Ficar aqui Até que Jesus Venha buscar a igreja E aí Será um processo De perigo Entendendo A palavra Escatologia Nós vemos Muita gente Dizendo que Escatologia É a doutrina Das últimas coisas E existe Um certo conhecimento Mas eu quero Trazer para você Que o primeiro passo Para entender O que seja Escatologia É entender A formação Dessa palavra Esta é uma palavra De formação Recente Na teologia bíblica Ela surge No século XIX Como o novo testamento Foi escrito Em grego A palavra é formada Também Por um composto grego Escatos Que deriva Do adverbo Numa preposição Ekes De grego Que significa Fora de Acoplado A um sufixo Obscuro Que é Catos Que traz a ideia De que O que está Na extremidade O que está Extremo O que é Extremo O que é Último Mais a composição Da palavra grega Logos Ou logos Que significa Doutrina Ou estudo Portanto A escatologia É Em essência Doutrina Do que está Na extremidade Doutrina Do que é Último Ou Última Doutrina Por isso Que nós Encontramos Na nossa Bíblia Sagrada O último livro Da escatologia A melhor Interpretação Bíblica Seja Tratado Sobre O novíssimo Lá atrás Se você conversar Com um grego Com alguém Ele vai te dizer O que é escatologia É um tratado Sobre o novíssimo Aí você fala Poxa Mas eu entendi Até agora Que é a doutrina Das últimas coisas Então Para você Raciocinar Para você Que está aí Nós temos Essa palavra Que é fazendo Tudo novo É o extremo É a ponta final Deus fazendo tudo novo Mas pastor Tem base bíblica? Tem base bíblica E nós vamos ver Ou seja Ele vai te dizer Que nós temos Um tratado Sobre tudo que é novo Ou seja O estudo sobre O fim do homem Individual Ou o fim da humanidade Que é coletivo Nós temos Alguns textos Que nos dão a isso Você é onde você estiver Depois nós vamos Apresentar isso Para você poder Ter melhor visualização Mas um texto De números 23, 10 Salmos 49, 14 Salmos 73, 17 Jó 8, 7 Jeremias 17, 11 Todos esses textos Vai nos trazer Uma perspectiva Do que é novíssimo Do fim Esses textos Apontam para as coisas Finais Automaticamente São novas coisas Eu vou tomar o cuidado De ler aqui O salmo então 49, 14 O salmo 49, 14 Que está mais próximo Aqui Dá para a gente Entender isso Diz assim Como ovelhas São enterrados A morte se alimentará deles Os retos terão domínio Sobre eles na manhã E a sua formosura Na sepultura Se consumirá Por não ter mais onde morre Todo mundo sabe Que o salmo É uma linguagem poética E isso aqui está falando De coisas novas Ou seja Aqueles que passarem O que tiver que ser feito Deve ser feito agora Se tiver que acreditar Tem que acreditar agora Se tiver que viver com Deus Tem que viver agora Porque depois Não haverá mais possibilidade E quanta gente Desconfia Ou desacredita Desta realidade E quando Passa esse período Vem a morte Alguns familiares Algumas pessoas Falam Ele teve oportunidade Sabe irmãos É muito difícil Quando nós Temos a oportunidade De servir ao nosso Deus Mas nós Duvidamos Desacreditamos Do que Deus Faz Do que Deus Está fazendo E do que Deus Fará Eu tenho Acompanhado Muita gente Enfraquecida Na fé Por causa De falta De entendimento Por falta De ensino Bíblico Por falta De alguém Que possa Lhes trazer Conhecimento Do que verdadeiramente Seja A palavra Do nosso Deus Vamos entender Agora Uma vez Que nós Já vimos Isso Nós temos Um texto De Apocalipse E eu quero ler Com você Você é onde Você estiver Pode abrir A tua Bíblia O livro Do Apocalipse Lá no capítulo De número 21 O Apocalipse Capítulo 21 Nós vamos ver No versículo De número 5 Algo Muito importante Que nos relata Tudo isso Que nós fizemos Ou seja Coisas novíssimas O que será Que a escatologia Tem para mim E para você Está aqui E o que estava Assentado Sobre o trono Diz Eis que faço Novas Todas as coisas E disse-me Escreve Porque Essas palavras São verdadeiras E Fieis Ou seja Quando Foi dito Para que o livro Estivesse fechado Em Daniel Glórias Pois adeus Me parece Que Nós tivemos Aqui Um auxiliar Que Nos Ajudou Peraí Que agora Bati a mão Saiu aqui Peraí Um pouquinho Vamos ver se é esse aqui É esse Pronto Não É isso É isso Perdão O texto De Apocalipse 21 5 Que inclusive O ano de 2022 Para você que está Me assistindo Foi a base Que nós tivemos Na nossa igreja Sobre Deus fazer Novas Todas as coisas Aconteceu Neste ano E eu quero Trazer Para você Aqui É isso Quando Deus Manda selar É porque está selado Quando Deus Manda Abrir É porque está na hora Meu irmão Talvez você Até Desacredite E Você Que não Seja cristão E que tem a oportunidade De assistir Este vídeo Você Possa De repente Ser tocado Por ele Porque nós Tínhamos Sete Dispensações Dessas sete Dispensações Cinco Já se passaram E todas Elas se cumpriram Cabalmente Como a Bíblia Falou Que iria Acontecer A sexta Dispensação É conhecida Quanto A dispensação Da graça Que é O período Dela que Nós estamos Vivendo Pense Comigo Se São sete Dispensações Cinco Já aconteceu E passaram Nós estamos Vivendo A sexta Será que Ela vai Passar Ou não Para que Venha A sétima Então Pense nisso Porque a Possibilidade De você Estar errado É de Cem por cento E que Deus esteja Certo É de Cem por cento Glória Seja Dada Ao nome Do Senhor Posto isso Nós precisamos Agora Passar Para uma Segunda Parte Eu quero Convidar Você Que é Segredor Do canal Pentecostais Aminianos E você Que tem Me pedido Porque Vocês Não tem Ideia De Quanta Gente Me pede Para que Eu possa Transmitir Os cultos Aqui Da nossa Igreja Queridos Eu quero Trazer Para você A informação De que Um dos Motivos Pelos Quais Eu não Transmito Os nossos Cultos Pelo menos Por enquanto É porque A região Onde nós Estamos Ainda Não chegou A internet De fibra Que é o que Eu preciso Para poder Fazer as transmissões Com uma amplitude Maior E melhor Mas eu creio Se você me ajudar Em oração Certamente Nós vamos ter Essa internet Aqui E todos Os nossos Fieis Nossos irmãos Irmãs Que congregam No Recanto Verde Jardim Recanto Verde Na Assembleia de Deus Do Belém Vão ter A disponibilidade De ter Uma internet Na igreja E isso é uma Realidade hoje E você Que está Em qualquer Parte do mundo Vai ter A oportunidade De ouvir Os ensinos E acompanhar Por misericórdia Aquilo que Deus tem dado Ao pastor Tem Então eu quero Pedir para você Se você está gostando Desse estudo Que você compartilhe Que você dê o seu like E que você abra Para outros membros Inclusive de outras igrejas Que aqui não tem Dominação Nós somos uma igreja Sem fronteiras Como ensina o meu pastor Do setor Que preside sobre nós E eu quero levar A você A possibilidade De entender Compreender um pouco mais Do que seja A palavra de Deus Posto isso Nós vamos passar Para uma Segunda parte A escatologia Ela é Subdividida É entendida Sobre O que nós Chamamos hoje De escola Tá Existem algumas Escolas Que estudam Esta Esta linha Doutrinária Escatológica E eu quero trazer Para você Um pouco Sobre o que seja A palavra escola O termo escola Na visão secular Significa Um estabelecimento Público Ou privado Destinado Ao ensino Esse ensino Pode ser Coletivamente Agrupando Professores Alunos E funcionários Onde todos De alguma maneira Aprendem juntos Pois A demanda educacional É uma via De mão dupla Todas as pessoas Sempre Aprendem Juntas Ninguém Sabe Sozinho O ensino Ele só tem Fundamento Ele só tem Acesso Quando ele é Propagado Por isso Eu não tenho A pretensão E a Arrogância De tudo Que tenho que Receber De Deus Ficar só Para mim Eu quero Que outras Pessoas Possam Ser edificadas E a partir Daí Então Possam Se render Ao Senhor Jesus Cristo No entanto O termo Escola Quando voltado Para A Bíblia Ele é um termo Apocalipse Que aponta Para as classes De interpretações Bíblicas A respeito Da escatologia E a escatologia Evidentemente Bíblica Pois bem Quais são E em que Estão baseadas Essas classes Escatológicas Aqui começa Talvez Para você Que está Ouvindo A palavra Hoje Aqui É que os irmãos Que estão na internet Não estão vendo Mas tem Um grupo De pessoas Aqui na igreja Que estão Ansiosas Famintas Por ouvirem O que significa Isso E aprender Pois bem Pode aparecer Num primeiro momento Que é muito difícil Mas se você Vier Em todos os cursos E for acompanhando Eu tenho certeza Absoluta Sem sombra De dúvida Que você vai ver Que não é tão difícil Assim Então vamos lá A primeira escola As quatro escolas Que estudam A escatologia É Escola futurista Depois A escola Historicista Depois A escola Preterista E depois A escola Simbolista Nossa Muituístas Então nós vamos ver Aqui um pouco Do que seja Estas escolas Bom Todas essas escolas Estão baseadas Em profecias É isso que Causa Uma certa Complicação Na escatologia Porque como Todas essas escolas Essas formas De entender a Bíblia Elas Têm base Bíblica Então uma Má interpretação Um mau ensino Faz com que O erro Se propague E é aqui Que vai entrar Um pouco O que eu quero Trazer aos irmãos Essas escolas Que estão baseadas Em profecias Podem Ou não Ser bíblicas Por esse motivo Se divide Em dois grupos Alguém já viu Falar em um camarada Talvez que você Esteja do outro lado Certamente já tenha Ouvido falar Em Nostradamus Ele fez Uma previsão De muitas coisas Uma delas foi que No ano 2000 O mundo acabaria Você que é mais novo Que nasceu aí Depois do ano 2000 2001 2002 Não sabem Dessas coisas Mas teve Tanta gente Olha Vocês não tem ideia Em 1900 Em 98 O que teve De gente Aplicando golpe Pessoas Vendendo Tudo que tinha Pessoas fazendo Coisas Por quê? Porque estavam Acreditando Que o mundo Ia acabar Bom Tem muitas delas Ficaram Dura Ficaram Com o nome Sujo Arrumaram Uma encrenca Grande Porque nós Ainda estamos Aqui Isso porque É um falso Profeta E isso não Vem só Lá Do tempo De Daniel Isso não Vem só Do tempo De Jesus Isso não É só No nosso Tempo Está cheio Por aí De falsos Profetas O que tem De igreja Com neguinho Com roupa Branca O que tem Aí De igreja Com luz De leão O que tem De igreja Com tal De worship O que tem De igreja Vendendo Um evangelho Falho Ridículo Você não Tem ideia Louva a Deus Que A Assembleia De Deus Ela tem Problema Como qualquer Outra igreja Eu sou Pentecostal E eu defendo A bandeira Assembleia A Assembleia De Deus Ainda é Uma das Poucas igrejas Na terra Na face Da terra Onde ainda Está pregando A palavra De Deus Como ela é Tem alguns Canarias Que estão Inventando moda Inclusive Dentro Das Assembleias De Deus Mas Ainda Há homens Que não Se dobraram A baal Não se Dobra A baal Lins Homens Que tem Compromisso Com a palavra De Deus Homens Homens Que tem Ética Com a Palavra E que Homens Que vivem O Evangelho Como ele é Aleluia Eu sei Que tem Alguns Que São hipócritas Que vai dizer Pastor Ele está Tere Eu sou Pentecostal Eu sou Pentecostal Sabe por quê Porque Deus Me chamou Na Assembleia De Deus Deus Não me chamou Em qualquer igreja Ele me chamou Na Assembleia De Deus Por isso Eu sou Assembleia Por chamada Escatologia Pentecostal Pentecostal É uma bíblia Mas não faz nada Sem antes Falar Aleluia Portanto Esse estudo Que está acontecendo Nas Assembleias De Deus Ministério Do Belém No setor 4 Ele não é Por vontade Minha Ele é Por vontade Divina De Deus Porque Deus Tem algo A tratar Com a igreja Seja aqui Ou seja Em qualquer Parte da terra Aonde você Estiver ouvindo Eu sei Que eu tenho Servidores Em Angola Eu sei Que eu tenho Servidores Nos Estados Unidos Eu sei Que eu tenho Servidores Na Europa Inclusive No Japão E todas Essas pessoas Que admiram O trabalho Do pastor Tere Por favor Compartilhe Porque esta É a primeira Parte Do ensino Pois bem O segundo Grupo Dessas predições São feitas A indivíduos Que pretendem Saber o futuro Bom Aqui está Um detalhe Jeremias Livro do Profeta Jeremias No capítulo 28 Isso aqui É tremendo Irmãos Você que está Seguindo aí Na internet Você pode Acompanhar 28 Do versículo 15 Ao 17 Para você Que gosta De vivenciar Inventar Coisas Aqui tem Uma palavra Para o teu coração Primeiro Arrepente-te Para que você Tenha misericórdia Da parte Da parte De Deus Na tua vida E comece A ensinar O que Realmente A Bíblia Nos ensina Ou seja Jeremias 28 Do versículo 15 Ao 17 Diz assim E disse Jeremias O profeta A Ananias O profeta Ouve Agora Ananias Não te enviou O Senhor Mas tu Fizeste Que este povo Confiasse Em mentiras Pelo que Assim Diz o Senhor Eis que Te lançarei De sobre A face Da terra Este ano Morerás Porque falaste Em rebeldia Contra o Senhor E fecha Aqui A cortina Do enredo No versículo 17 Dizendo E morreu Ananias O profeta No mesmo ano No Sétimo Més Ou seja Pessoas Que Têm É Pregado A palavra Como verdadeiramente Ele é Tem Encontrado Da parte De Deus Respaldo Mas tem Muita gente Que tem Pregado A palavra Como ela Não é inventado Sendo Falso profeta Que vai se Encontrar Com Deus Amém Queridos Olha Eu quero Te agradecer Esse é o primeiro bloco Do ensino escatológico Na próxima semana Nós Querendo Deus Nós vamos falar Sobre as escolas O que cada uma delas Professa Tá bom Você que tem Acompanhar Eu quero agradecer A você Quero que você Compartilhe E que O nome do Senhor Seja glorificar Tá certo Deus abençoe Fiquem com Deus Até a próxima Deus abençoe